O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória para acelerar o processo de vacinação contra a Covid-19 no Brasil. A gente vai agora até o Ministério da Saúde conversar com a repórter Gabriela Noronha. Ela traz ao vivo os detalhes para a gente. Oi, Gabi, bom dia. Olá, Renata, bom dia, um bom dia a todos. Isso mesmo, essa medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro traz medidas excepcionais relativas à compra de vacinas, insumos, bens e serviços de logística destinados ao combate à Covid-19. A MP trata ainda do Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra o Novo Coronavírus e foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, logo após o pronunciamento do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O ministro garantiu que o Brasil está preparado para começar a executar o plano ainda em janeiro e detalhou a medida provisória. Vamos ouvir. A norma também prevê coordenação pelo Ministério da Saúde da execução do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, treinamentos de profissionais que vacinarão a população, contratação de vacinas e de insumos destinados à vacinação contra a Covid-19, antes do registro sanitário ou da autorização temporária de uso emergencial pela Anvisa. O ministro reafirmou ainda que a vacina será gratuita, não obrigatória e distribuída para toda a população e esclareceu que a quantidade disponível de agulhas e seringas e também o número de doses asseguradas para a vacina, estão asseguradas para a imunização em 2021. O Brasil já tem disponíveis cerca de 60 milhões de seringas e agulhas nos estados e municípios, ou seja, um número suficiente para iniciar a vacinação da população ainda neste mês de janeiro. Temos também a garantia da Organização Pan-Americana de Saúde de que receberemos mais 8 milhões de seringas e agulhas em fevereiro, além de outras 30 milhões já requisitadas à ABIMO, a Associação dos Produtores de Seringas. Temos hoje 354 milhões de doses de vacinas asseguradas para 2021, sendo 254 milhões de doses pela Fiocruz em parceria com a AstraZeneca, além de 100 milhões de doses pelo Butantan em parceria com a Sinovac. Acesse o nosso site www.sinovac.com